Papo de Estúdio, apoio cultural, Estúdio Blass. Meu nome é Laís Aparoli, nós temos um trio de samba e hoje a gente está fazendo uma homenagem para a Mariagadu. Mariaagadu chamou a atenção do público e da crítica em 2009 e de lá para cá foi indicada ao Grêmio Latino seis vezes. Sua voz marcante, seu repertório caprichado, faz com que ela seja considerada um dos grandes nomes da MPB atual. Bom, eu resolvi fazer essa homenagem para a Mariagadu porque aconteceu duas coisas que eu vejo como motivos principais. O primeiro deles é que eu me identifico com ela bastante. E outra coisa também é porque a Mariagadu foi um divisor de águas na minha vida, de verdade. E foi através da Mariagadu, quando eu a conheci, que eu me interessei muito por ver uma menina tão jovem tocar essa música popular. Bela Flor foi a primeira música que eu tirei da Mariagadu. Eu acho ela muito singela, uma música bem delicada, né? E explora uma área, assim, que a Mariagadu cabe muito bem dentro dessa música, assim, a voz dela fica muito bem encaixada. Bela Flor pouco disse de minha flor que cresceu no rio A segunda música é Altar Particular Meu bem, que hoje me pede pra apagar a luz E pôs meu frágil coração na cruz Do teu penoso altar particular Então, essa música é Altar Particular Sem dúvidas em mim é a preferida dela, assim, por ser um samba, eu gosto muito de samba, né? E é uma música, assim, com uma melodia, uma letra, uma melodia bem triste, é uma coisa, assim, que evoca uma parte mais sentimental, assim, da música. A Mariagadu, pra mim, ela, ela é assim, tem um jeito de... De lidar com a música, assim, que é muito bonito, assim, ela se expressa muito bem Em todas as músicas que ela vai cantar, assim, eu vejo vários vídeos de shows dela, assim E eu percebo que ela canta, assim, muito calma, né? E isso é uma coisa que me inspira também, né? A tocar, assim, sempre buscando, assim, aquela transcendência, assim, da música Isso é bacana Pra encerrar, então, a gente vai tocar Escudos Uma música que tem mais impacto, assim, eu sinto que ela dá um impacto maior nas pessoas, sabe? Quando eu atoco, e também é uma música que me deu um impacto muito grande Quando eu escutei pela primeira vez, né? E é uma música bem expressiva, sabe? Eu gosto bastante disso na música também A gente tem esse trio de samba faz três anos E a gente toca samba e MPB mais raiz, assim, né? Aí a gente tá com o projeto de sempre crescer, claro, né? Sempre participando de vários eventos culturais E a gente... Nosso projeto agora vai pra Santa Catarina Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto